Queres aprender uma canção sobre a primavera? Aquela já chegou! Olá, eu sou a Eva e hoje vou apresentar-vos uma canção da primavera. É uma canção sobre as borboletas. E esta é uma borboleta. De que cor, sabes? Amarela! Mas é! Então nós vamos cantar assim. Borboleta amarela voa sem parar Borboleta amarela voa sem parar Voa, 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 voa pelo ar Voa, 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 voa pelo ar Olha, está ali outra! Ah, mas aquela é azul! Que gira! Borboleta azul voa sem parar Borboleta azul voa sem parar Voa, 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 voa pelo ar Voa, 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 voa pelo ar Olha, olha mais outra! Ah, mas parece que é vermelha Uau! Borboleta vermelha voa sem parar Borboleta vermelha voa sem parar Voa, 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 voa pelo ar Voa, 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 voa pelo ar Uau! Uma borboleta azul, uma amarela e uma vermelha! Que giras! Ukulele, ukulele, ukulele mágico! Ukulele, ukulele, ukulele mágico! Quer jogar este jogo do Ukulele mágico com sons da primavera para adivinhar quais são? Então, vê o outro vídeo! Clica ali embaixo e vê! Dita amarela, vou a separar Dita amarela, vou a separar Voa, voa!